Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e dessa vez, meus amigos, novidades no dia de hoje, três coisas novas chegaram no dia de hoje e a gente vai tentar pegar essas três coisas novas aqui e uma delas, obviamente, vocês já devem saber por conta dessa tara lindona e maravilhosa que está aqui, belezinha? Mas antes disso, meus amigos, eu quero pedir aquele apoio, aquela moral na loja do Brawl utilizando o código Vinho, que também funciona no Clash of Clans, Clash Royale e Bombite quando você faz isso, você ajuda demais o canal, tranquilo? Show de bola? Vamos lá, rapaziada, nós temos aqui a Colet Piloto Olha só, cara, Colet Piloto, visual e inclui modelo personalizado de Brawler efeitos personalizados e textura personalizada e ela tá brabíssima do jeito que vocês estão vendo aqui já mostrei ela pra vocês, então o foco desse vídeo não vai ser a Colet então a gente já vai pegar a Colet aqui, mais uma skin pra nossa coleção Colet Piloto que tá brabíssima, rapaziada Vamos lá, o que que acontece? Lançou hoje também dois acessórios o acessório do Tiki e o acessório da Tara era óbvio que o acessório da Tara seria o vencedor lá da votação no Twitter, né? Então toda semana a Supercell coloca quatro e a comunidade escolhe dois e no caso, os escolhidos dessa vez foram do Tiki e da Tara e óbvio, óbvio, é sempre assim claro que na minha loja não vai aparecer nunca que vai aparecer por ouro aqui então o que que a gente vai fazer, cara? a gente vai em busca deixa eu ver aqui no Brawl Pass Brawl Pass, a gente tem umas paradinhas aqui no Brawl Pass, hein, rapaziada? no Brawl Pass a gente tem umas paradinhas aqui então a gente vai em busca ó, tem caixa grande ó, tem um monte de caixa grande aqui eu vou abrir essas caixas grandes, rapaziada a gente vai em busca tem mais umas caixinhas grandes ali e tudo mais temporada anterior eu não consigo acessar a temporada anterior que foi a temporada 4 porque eu preciso terminar essa temporada aqui pegar os itens aqui mas não vou fazer isso agora não, né, rapaziada? tem um monte de caixa da temporada 4 lá mas a gente vai abrir aqui o da temporada 5 e são exatamente as caixas grandes nesse início aqui em busca de dois acessórios vamos lá, vamos torcer aqui pra que dê tudo certo e a gente consiga os dois acessórios né, Supercell? né, Supercell? ajuda a nós, Supercell ajuda a nós daquele jeito lá enquanto a gente vai abrindo aqui em busca dos acessórios é óbvio, eu tô louco pra pegar o da Tara o primeiro que vai chegar vai ser o do Tiki certeza certeza, certeza, certeza vamos lá vamos lá vamos aqui cadê? imagina se viesse os dois na mesma caixa nunca aconteceu isso comigo, rapaziada de... apesar que já aconteceu sim já aconteceu já aconteceu tô falando que nunca aconteceu mas aconteceu sim tô ramelando aqui agora parando pra pensar um pouco mais aqui já aconteceu de pegar dois acessórios na mesma caixa aliás, eu já peguei dois acessórios e... não, dois... opa! ae, ó assim, eu gosto de coisa rápida, rapaziada coisa rápida sabe, pra gente não ter muita enrolação aqui e óbvio que vai ver o do Tiki óbvio que vai ver o do Tiki veio o da Tara, mano ah, veio o da Tara, mano que que é isso, cara? veio o da Tara o que que tá acontecendo com a Supercell que me mandou o da Tara logo assim rapidinho a gente vai tentar o do Tiki aqui não tô muito... sabe, não curti muito o do Tiki, não dá pra utilizar ele de algumas maneiras legais aí mas... eu queria realmente o da Tara né, então... se chegar o do Tiki aqui a gente vai abrindo as caixas porque a gente vai pegando... vai pegando ouro, né na outra temporada tem um monte de caixa também então... eu tô tranquilo com relação a isso aqui a gente vai pegando ouro porque... eu acho que na próxima atualização nós teremos ali... sei lá, mano não sei, mano acho que a gente vai ter mais skin dourada e aí? e aí? ah, pensei que não ia abrir a caixa, pô tá louco? já ia... ser louco, rapaz aqui a gente deixa beleza? vamos passar pra cá, pra cima aqui pra cima a gente tem caminho dos troféus e aí? é assim que eu gosto, mano é assim que eu gosto não precisei abrir nenhuma mega caixa pra gente conseguir pegar essa paradinha aqui manda o do Tiki pra nós nossa, cara esse acessório do Tiki ficou bonito, né? o ícone bacana, cara bacana, ó bem bonito, bem bonito no aplicativo de desenvolvedor não tinha o ícone agora aqui com o ícone ficou legal muito bom muito bom muito rápido sem muita enrolação e sem gastar mega caixa que é o importante aqui nós já temos os dois acessórios beleza? e já que o foco desse vídeo é o acessório da Tara é interessante que vocês saibam aqui as aplicações e como você pode utilizar, cara é interessante você utilizar isso aqui em modos que você vai jogar contra a máquina, né? onde tem um robozão e etc é interessante você utilizar que aqui vocês podem ver aqui, ó contra o robozão vai ser mano, vai ser um dano muito alto causado, né? inclusive combando com o primeiro acessório da Tara, né? que também joga uma sombra que causa dano então é interessante também a utilização em modos como roubo e o encurralado, cara nossa, roubo e encurralado vai ser absurdo vai ser absurdo porque você vai ter um robozão pra tancar você vai ter a sua sombra que causa dano pra tancar também ali causando um dano bacana e também as suas sombras do acessório, cara só que tem uma coisinha eu acho que vai ser nerfado isso aqui em algum momento por quê? porque antes mesmo dos 6 segundos de ativação da sombra você já tem ali a possibilidade de soltar mais 3 sombras vocês vão perceber agora vou jogar aqui joguei o super aí vou jogar as primeiras 3 sombrinhas aqui e antes mesmo delas desaparecerem eu já posso utilizar novamente o acessório ou seja vai ficar muito forte essa parada aqui em algum momento a Supercell pode nerfar então já utilizem aí da melhor maneira porque esse acessório é um acessório muito brabo e óbvio que pra terminar esse vídeo aqui a gente vai jogar um combatezinho duplo a gente pegou quem aqui na dupla pegou uma Ames aqui na dupla Ames vai lá pro outro lado Ames pegava outra caixinha lá Ames vamos dar uma carinha pra ela aqui beleza corpo fechado cara a gente vai utilizar nossa cara é muito muito brabo e aí amigão não vai pegar não? entendi o que esse cara tava querendo fazer não? a gente tem um rico aqui vamos de boa tá forte hein amigão você vai querer dar o ruchadão? você vai querer dar o ruchadão? hum ruchou pro outro lado cara? não entendi porque que ele ruchou pro outro lado rapaziada eu vou sair daqui perto do Spike Spikezão brabo né? opa a gente tem mais um maninho ali tomar cuidado aqui olha lá olha lá olha lá os caras girando 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 fica girando aí fica girando aí fica girando aí que daqui a pouco eu mando a minha ah cara isso aqui dá eu não sei se tá com o combo certinho vamos cá vamos cá vamos cá não tem ninguém aqui Deus do céu vai só olha só sai daí ô Ames isso Emes isso Emes isso Emes mostra pra ele Emes mostra pra ele do que você é capaz não Emes não faz isso não faz essas coisas não Emes volta pra cá e Emes e Emes eeeh tentou voltar tentou rodar tentou fazer um monte de coisa mas não adiantou meu amiguinho não adiantou não adiantou calma aí vamos segurar um pouquinho aqui que a gente vai fazer um negócio aqui ó vamos soltar isso aqui ó ó lá ó lá corre corre dela mano corre dela aqui vem aqui ó vem aqui um monte de tara meu Deus vem aqui hum hum recuperar um pouco da vida soltar um monte de tara aqui ó nossa ele foi lá pra cima toma aqui brotherzão não adianta os caras ficam desesperados rapaziada os caras ficam desesperados desesperados quando vê um monte de tara indo pra cima né muito bom mano esse acessório como eu disse pra vocês vai ser nerfado certeza que vai ser nerfado não tem como não ser nerfado pelo menos no tempo de espera pra você conseguir utilizar as outras três taras eu acho que vai ser nerfado nesse sentido cara nesse sentido eu acho que vai ser nerfado vai demorar um pouco mais pra você conseguir usar o acessório de novo belezinha show de bola jogamos aqui uma partidinha com a nossa tarinha maloqueira tarinha ali das ruas e tudo mais muito bom e liberamos cara os dois acessórios aqui do tique depois eu testo com vocês em outro momento vou jogando e tal mas eu não acho que tem tanta utilidade o da tara assim vai ser muito mas muito bem usado no jogo beleza é isso meus amigos eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo vídeo fui falou aquele abração é nóis tamo junto e é isso aí fui tique